Oi, eu sou a Pamela e se você tá comigo aqui nesse vídeo é porque você tá querendo saber se o hidraliso funciona, como ele funciona, se vale a pena. Então eu resolvi gravar esse vídeo e trazer pra você todas as informações que realmente são importantes sobre ele, antes que você tome qualquer decisão. Só que antes de mais nada eu preciso te alertar pra que você tenha muito cuidado com o site onde você vai adquirir o hidraliso. Porque eu tenho visto muitos comentários de pessoas que infelizmente adquiriram através de sites não oficiais e acabaram pagando por um produto original e em alguns casos receberam um produto falsificado e em outros pagaram mas não receberam absolutamente nada e ainda tiveram dados pessoais roubados e o cartão de crédito clonado. Então caso você veja o hidraliso sendo oferecido em algum site não oficial, tenha muito cuidado, não compra porque você corre o risco de perder o seu dinheiro ou pior ainda, colocar a sua segurança e a sua saúde em risco. Então pra te ajudar e impedir que você caia nesse ou em qualquer outro tipo de golpe, eu já deixei aqui embaixo na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado o link pro site oficial onde você consegue adquirir o hidraliso com total segurança, com garantia e muita tranquilidade. O hidraliso é um hidratante de chuveiro que é sem formol e alisa e hidrata naturalmente o seu cabelo em cerca de minutos. Ele tem um blend de ativos que vão conseguir alinhar a fibra capilar deixando as cutículas e os fios mais protegidos e selados, eliminando o frizz e outros possíveis danos da química. Essa fórmula também tem um composto hidrolisado que hidrata profundamente o fio dando uma maior emoliência, leveza e mais maciez fazendo de verdade um tratamento de dentro pra fora. E os dois principais ingredientes além do composto hidrolisado do hidraliso são o gengibre asiático e as algas marinhas. O gengibre asiático é um poderoso anti-inflamatório e antifúngico que ajuda na vasodilatação. Então ele aumenta a circulação de oxigênio e outros nutrientes no couro cabeludo e assim favorece a saúde dele, ajudando muito no crescimento capilar. E as algas marinhas, elas tem 550 vezes mais poder antioxidante que a vitamina E e também são ricas em ômega 3 e ômega 6 que vão reduzir as toxinas e acabar com o afinamento dos fios. Mas caso você tenha dúvidas se o hidraliso realmente funciona, se ele é seguro ou não pra saúde, são dezenas de milhares de clientes extremamente satisfeitas. E além disso o hidraliso passou por diversos testes de pureza e de qualidade e foi totalmente aprovado. Então no geral ele é liberado pra todo mundo, mas caso você seja gestante, lactante, tenha menos de 18 anos ou seja alérgica a algum tipo de nutriente da fórmula, é importante que você consulte o seu médico antes de iniciar qualquer tipo de tratamento. Outra coisa importante sobre o hidraliso é que ele é compatível com outros tipos de química. O tio glicolata, a guanidina e vários outros. E também é importante que você saiba que a durabilidade do hidraliso vai depender da forma que você aplica, do tipo do seu cabelo e do tempo de pausa. Então é importante que você siga certinho todas as recomendações de uso do fabricante. Eu quis gravar esse vídeo pra trazer pra você algumas informações que realmente eu considero importantes sobre o hidraliso. Também pra pedir que você tenha muito cuidado com o site onde vai adquirir ele, porque ele só é vendido através do site oficial que eu já deixei aqui embaixo na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado pra você. Eu realmente espero que eu tenha te ajudado de alguma forma e que o hidraliso ajude você a renovar sua autoestima e deixar o seu cabelo maravilhoso.